Abençoado O nosso amor emana luz pra todo lado É o futuro iluminando o passado Nosso presente é um presente pra nós dois Iluminados Nós somos mais de mil casais apaixonados Nós somos feitos um pro outro aliados Nós dois pelados nessa chuva de arroz Enfim casados Definitivamente eternos namorados Somos sacanamente santos e safados Somos do abso e do auge de nós dois Estamos alvos Diante das derrotas e dos pontos fracos Nós já sabemos afinar nossos cavalos Sabemos muito bem o que virá depois Acredito no amor No Deus que nos abençoou Na nossa união Se nós dissemos sim Ninguém pode ser contra não Ninguém pode ser contra não Abençoado O nosso amor emana luz pra todo lado O nosso amor emana luz pra todo lado É o futuro iluminando o passado Nosso presente é um presente pra nós dois Nós dois Iluminados Nós somos mais de mil casais apaixonados Nós somos feitos um pro outro aliados Nós dois pelados nessa chuva de arroz Enfim casados Enfim casados Definitivamente eternos namorados Somos sacanamente santos e safados Somos o ápice do auge de nós dois Estamos salvos Estamos salvos Diante das derrotas e dos pontos fracos Nós já sabemos afinar nossos cavalos Sabemos muito bem o que virá depois Acredito no amor O Deus que nos abençoou Na nossa união Se nós dissemos sim Ninguém pode ser contra não Acredito no amor O Deus que nos abençoou Na nossa união Se nós dissemos sim Ninguém pode ser contra não Acredito no amor O Deus que nos abençoou Na nossa união Se nós dissemos sim Ninguém pode ser contra não Acredito no amor O Deus que nos abençoou Na nossa união Se nós dissemos sim Ninguém pode ser contra nós No amor O Deus que nos abençoou O Deus que nos abençoou O Deus que nos abençoou